Música Para esse show, só aqui nesse teatro, no mês passado, acho que nós fizemos 33 vezes aqui. Muita vez a gente foi pra cada vez. Muita! 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 Com 33. Caralho! Ganhei a mega da virada! Só eu, eu, eu ganhei. Não vou dividir! Eu? Não! 33? É, eu ganhei! Eu ganhei! Não! Cadê sua mãe tá aí? Ganhei, amor! A mega da virada! Muita vez 50 milhões, cara! Quem que você veio? Olha só lá, quem que você veio? Eu vim com a minha namorada e aí cai a amiga! Ah, sua namorada? É! Peraí, peraí! Isso! Eu, eu! Eu ganhei! Eu, eu! Aqui, ó! Eu ganhei! Aqui! Aqui! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Você vai dividir? Não, eu ganhei! Você veio com quem? Com a minha namorada. Vai dividir com ele? Vai dividir com ela? É! Com ela eu vou. Então, a caixa vai... Só... Só que o bala! Não! 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 Depois você... Depois você... Acabou! Acabou! Depois eu falo! Tem gente que recebeu 20 minutos, velho! Ô, Guardião! Guardião, volta aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Tente ir lá no centro, vem, vem. Vamos fazer isso aqui pra vocês. Tipo, vem cá, vem cá. Senta, senta lá. Vou fazer o nosso trabalho do jeito certo, então eu tô fazendo o melhor. Não, é... Não é engraçado. Não, não é engraçado. Não, não é engraçado. Não, não é engraçado. O que é isso?